A turma não funiu Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou A turma não funiu Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Eu vivo sem compromisso Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso Aonde houver garrafa, aonde houver barril Presente está a turma não funiu Chegou, chegou A turma não funiu Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto A turma não funiu, mas ninguém dorme no ponto Até que bebemos e eles que ficam tontos Chegou 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 Chegou